Gente, vocês viram aquele vídeo que eu fiz sobre o congresso conservador que está havendo aqui em São Paulo? Não viram? Então procure aí, vejam. É o seguinte, hoje, sábado, domingo, aqui em São Paulo, num hotel de luxo, nós, com o nosso dinheiro, estamos pagando para o PSL fazer um congresso conservador, um congresso de conservadores, que é uma versão da CEPAC, um congresso que os americanos montaram e espalharam por outros países, que reúne a extrema direita do mundo todo. São neofascistas, são neoliberais misturados com fascistas, enfim, até a tradição família e propriedade, até FP, que ninguém mais ouvia falar aqui no Brasil, está lá no congresso vendendo livros, todos tomando champanhe, homenageando o Eduardo Bolsonaro e os bolsonaristas, obviamente tudo regrado pelo Beno e pelo Olavo de Carvalho, e com o nosso dinheiro. Bem, o que está acontecendo lá? Ou melhor dizendo, aqui, aqui em São Paulo. O primeiro a falar foi o Araújo, o nosso chanceler, o Lavete. E eu quero só aqui dar uma demonstração de como é que é o discurso dessa gente. Então vamos para o primeiro, aí vamos ficar só no primeiro, vocês já vão ter uma ideia de como é que funciona isso. Ele diz que o principal problema que a direita tem que enfrentar é o climatismo e o globalismo. O climatismo é o equivalente dos problemas advindos das mudanças climáticas, e o globalismo é o equivalente dos problemas advindos da globalização. Ele admite a globalização, claro, admite os problemas climáticos, claro, mas ele diz que o climatismo é a ideologização dos problemas climáticos, é o exagero, é a apropriação da esquerda dos problemas climáticos, fazendo com que a gente fique aterrorizado, porque no fundo, no fundo, nada vai mudar tão abruptamente e a natureza vai dar um jeito de se reconcertar. Então, tem que combater o climatismo, porque é uma apropriação dos problemas climáticos pela esquerda. Tem que se combater o globalismo, porque ele também é a mesma coisa, ele é uma apropriação da esquerda aliada a capitalistas, que fazem com que a globalização se acentue, ou seja, o globalismo é a ideia de que todos os países têm que perder a sua nacionalidade, perder a sua cultura, para ceder a argumentos abstratos das Nações Unidas. Então, essa é a tarefa, a maior tarefa do movimento, segundo ele, principalmente aqui no Brasil. E ele também salienta, e aí é o ponto-chave do discurso, de que as pessoas conservadoras são as menos preconceituosas que existem, porque elas conseguem discutir as coisas, principalmente esses dois temas, serenamente, com dados científicos e não com ideologia. Ou seja, os conservadores não têm ideologia. Ser conservador não é uma ideologia, é ser sereno e científico. Bem, e aí ele chega ao ponto fatal, que a gente pensa que vai haver, então, uma explicação do porquê que ocorre isso, do porquê que os conservadores são tão serenos e científicos e o resto tudo é ideologia. E ele vai dar um exemplo. E aí você nota que há um problema que não é um problema alheio ao comum da direita. Ele fala a seguinte coisa. Reparem bem, gente. Olha, prestem bem atenção aqui em mim. Percebam, olha. Ele fala a seguinte coisa. que ele viu a Greta, na ONU, falar, como ousaram, não é que ela estava falando em relação ao mudança climático, como ousamos chegar nesse ponto. E aí ele argumenta. A Greta, uma menina bem alimentada, gordinha, sadia, rica, disse, como ousaram. Aí no mesmo dia, eu, ele falando, ele, Araújo falando, eu vi uma foto de uma menina, magrinha, magrinha, esquelética, maltratada, era uma venezuelana. Então eu digo, como ousaram. Gente, a Greta estava falando sobre o clima. Aí ele, Araújo, viu uma foto de uma menina venezuelana que não é rica. E ele diz, como ousaram, para rebater o como ousaram da Greta. Agora eu pergunto para você, o que que tem a ver uma coisa com a outra? Vejam a ligação que ele está fazendo. Ele está fazendo a seguinte, ele está... Ele sai do tema, do clima, ele sai da importância da Greta para o tema e fixa o seu olhar nos aspectos físicos, que não tem nada a ver com o assunto de uma pessoa que está rica, de uma pessoa que está pobre. E ele diz, olha lá, o rico falando, e olha aqui o que o socialismo venezuelano produziu. Bom, primeiro que não há socialismo na Venezuela, mas é isso que ele está querendo induzir. E segundo a Suécia, há mais socialismo na Suécia do que na Venezuela. Veja o número de funcionários públicos e como o Estado trata a população. Mas para ele nada disso é importante. O importante para ele é deslocar o discurso para algo que não tem nada a ver. Eu pensei que ele fosse falar com argumentos a respeito dos argumentos da Greta. Não. Ele se fixou exatamente no problema da Greta ser uma menina que está saudável, enquanto que na Venezuela há uma menina pobre que ele viu a foto. E aí ele pode falar como ousaram, do jeito que a Greta falou como ousaram. Mas o como ousaram da Greta nada tem a ver com o como ousaram dele. E uma vez eu fiz um vídeo aqui, e até um artigo, lembrando vocês como que o reacionário Olavete pensa, no caso do Pondê. Você já viram esse vídeo, esse artigo? Ele pensa, sempre os artigos dele são assim. Ah, eu vi uma pessoa rica a favor do veganismo, para não matar animais. Mas eu sei que essa pessoa rica, ela é a favor do aborto legal. E daí? O que é que tem uma coisa com outra? Ah, mas é a vida. Ela protege a vida dos animais, mas não protege a vida dos humanos. Meu amigo, você está fugindo da discussão. Ele faz esse raciocínio sempre. Sempre. Que não é um raciocínio, né? É uma associação de ideias de maneira sofística. É o cara que chega, você chega para ele e fala assim, olha, Palmeiras está jogando mal. Aí o cara vira para você e fala assim, é, mas o São Paulo também perdeu. Aí você vira para ele e fala, eu não sou São Paulino, do que você está falando? É, estou falando que o São Paulo também perdeu. Eu falei, está aí, eu estou falando do Palmeiras. Você entendeu, gente? Você chega assim para o cara e fala assim, olha, há uma crise do neoliberalismo no mundo todo. Aí o cara vira para você e fala assim, é, mas o PT? Cara, do que você está falando? Minha mulher foi no ginecologista. É, mas o PT? Cara, você ficou tonto? É exatamente esse tipo que eles fazem. Por isso que eles acham que eles não têm preconceitos. Claro, para ter preconceito é preciso ter raciocínio. Eles não têm. Eles associam ideias que não têm nada a ver uma com a outra e pensam que estão falando alguma coisa. Uma menina venezuelana magra contesta a menina que não está magra. Contesta no quê? Essa menina não falou nada. E você também não falou nada. E a Greta falou a respeito do clima. E você não falou nada a respeito de nada. E aí ele desce para dizer mais ainda sobre como o conservadorismo é útil, como que é preciso ter uma internet livre, porque a internet é o verdadeiro campo da democracia. Sim, sim. Porque é onde eles têm as bolhas. Onde eles têm as bolhas é o verdadeiro campo da democracia. Onde eles pagam as grandes empresas com caixa dois para eleger o Bolsonaro, para eles isso é a democracia. Democracia não é mais o voto, o debate público, o encontro. Não, porque eles não gostam de partidos. Eles não querem que se formem partidos. Eles querem partidos só se o partido não for partido. Ou se for seita. E a verdadeira democracia é a internet. Principalmente se tiver bolha, né? E principalmente se tiver as empresas, né? E aí sim, agora eles viram capitalistas nessa hora. Porque tem que ter as empresas que pagam outras empresas com caixa dois para fazer o disparo de fake news para suas bolhas. Isso para eles é a democracia. Então a apologia da internet, o raciocínio que não é raciocínio, que associa coisas que não têm a ver, e a frase bombástica de que o conservador é o homem que lida com a ciência sem preconceito. Esse foi o discurso do Araújo para abrir este evento pago com o nosso dinheiro com aí, né? O Caio Coppola, que chorou porque não foi convidado, né? Dizendo que ele não quer pagar com o dinheiro dele o financiamento de partidos. Nós estamos pagando o financiamento de encontros. justamente num período onde todo mundo disse que não tem dinheiro para a bolsa de pesquisa. No momento exato que o governo quer fundir a CAPES com o CNPq para destruir todo o nosso aparato de fomento à pesquisa, você tem dinheiro para financiar a peso de ouro num hotel que... Eu fiquei besta porque eu achei que eu não ia poder entrar naquele lugar. Falei, não, não vou me deixar entrar nem de terno e gravata aqui. Dado a pompa do lugar. Eu quero entrar, sou eu que estou pagando, eu que paguei tudo isso aí. Quero entrar. É isso, gente. Esse é um absurdo do país que nós estamos vivendo, controlado por Guedes, Moro e família Bolsonaro. É exatamente isso. E agora financiando americanos ricos, japoneses ricos, que não querem financiar o encontro, então financia com o nosso dinheiro o encontro dos conservadores. Nós temos que agora sustentar aqui gente que quer o racismo, o antifeminismo, destruir o veganismo, quer não prestar atenção nas mudanças climáticas e estar contra o comunismo da União Soviética. É, o comunismo da União Soviética, eles estão contra. Você encontrar lá a TFP, né? Com a fotografia da Nossa Senhora Aparecida contra o comunismo. Você entra ou você pensa que está entrando em 1963, né? Daqui a pouco eu volto. Não esquece de passar esse vídeo e discutir. Esse vídeo é importante, gente. É um vídeo teórico, importante sobre política. E não se esqueça de falar para as pessoas se inscreverem. Tem muita gente assistindo o vídeo e não se inscreve no canal. Se inscrever no canal não paga nada. Só se inscrever. Você ajuda o canal se você vai no Apoie-se e no Torne-se Membro. Aí é diferente. E se você quer apoiar mais do que o Apoie-se e o Torne-se Membro, aí tem as contas aqui. Você ajuda bem fazendo isso. Porque nós não conseguimos monetizar vídeos que falam do Moro, vídeos que falam do Bolsonaro. Voltou de novo a censura velada aí dos algoritmos do YouTube. Daqui a pouco eu volto.